Tudo que você imagina em artigos esportivos, você encontra aqui, nessa loja maravilhosa que é a Golden Sports. Calçados, confecção esportiva feminina, masculina, artigos para MMA, aparelhos para academia, mesas para pebolim, sinuca e muito mais. Toda linha para você que pratica tênis de campo. Aqui tem troféus, bolas, também presentes super bacanas para você presentear aquela pessoa mais que especial. Olha, atendimento é nota 10, forma de pagamento facilitada e as melhores marcas você encontra aqui. Você pode também visitar o site www.goldensports.com.br. Golden Sports aqui em São Carlos em três endereços. Avenida São Carlos, 1302 no centro, também na Vila Prado, na Avenida Salum 1219 e aqui no Calçadão. Eu estou falando de Golden Sports, atendimento nota 10, pagamento facilitado, as melhores marcas de quem realmente entende de assunto. Golden Sports.